Hoje saiu uma novidade, uma atualização no Terraria e isso vai influenciar diretamente na nossa série de Terraria Master Mode Então por isso que esse é o episódio filler e é importante você assistir pra você ver como que as atualizações vão impactar na nossa série Se você for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal pra você não perder essa série que eu tô falando agora Basicamente, saiu a novidade que é 1.4.4, né? Aqui tem uns wallpapers, eu já tô utilizando esse daqui, que ficou bem bonitinho aqui no meu plano de fundo Mas aí a gente tem umas novidades bem legais, né? Aqui tem as novidades de produto e tudo mais, então vamos descer aqui E isso aqui é uma das novidades que eu mais estava esperando, que é os Gear Loadouts Que basicamente você vai ter três opções de pré-definições de equipamentos que você já pode deixar no seu personagem Então é meio que você equipa três conjuntos de coisas E isso vai fazer com que a gente possa ter mais possibilidades Vamos ver aqui o vídeo e vocês vão entender, ó Aí, tá vendo? Ele chega e melee, depois equipa um outro set pra pescar Aí ele vai pescar o peixe e depois usa um set de minerador Isso tudo só apertando algum comando que eu ainda não sei qual que vai ser o atalho E ele consegue definir isso pelos loadouts no próprio inventário E isso vai ser muito útil, porque a gente que tá jogando, a gente não quer encher o nosso inventário de equipamento diferente E por exemplo, eu tô sofrendo na série lá, quando eu vou fazer alguma construção lá na selva Então agora eu vou poder criar um loadout só de item summoner E aí quando eu for pra selva, que eu for construir Eu deixo lá os lacaios acabando com os inimigos enquanto eu construo Então isso vai dar muitas possibilidades de uma gameplay mais legal E eu tô esperando muito algo do tipo, eles acertaram em cheio nisso aqui E vai ser extremamente útil Descendo mais um pouquinho aqui, a gente vai ter a void bag, né? Que é basicamente ali um porquinho, né? Ele funciona como um porquinho, que é basicamente pra gente guardar itens dentro do inventário secundário E agora ele ficou mais simples de ser utilizado, né? A gente pode utilizar ele através do próprio inventário Então ele é muito bom, né? Vai ser muito mais fácil da gente conseguir utilizar ele E ele vai ter umas funções muito interessantes A gente, por exemplo, vai poder utilizar buffs através da void bag Então, por exemplo, antigamente se você tivesse poções dentro da void bag E você apertasse o B pra utilizar os buffs Você não ia ativar os buffs que estão na void bag Agora você ativa Isso é bom e também é ruim Porque se você apertar por acidente, você vai gastar um monte de poção dentro da sua void bag Então você vai poder guardar aquelas poções que você vai querer utilizar no B E aí se você não quiser utilizar dentro do B, né? Dentro do atalho Eu acho que o mais recomendável vai ser utilizar no porquinho Alguma coisa pra guardar esse tipo de item, né? A void bag, ela também você consegue utilizar ela pra guardar itens do baú Então você pode pegar a void bag e passar itens pro baú Mas agora você consegue favoritar itens dentro da void bag Isso não era possível antes e também vai facilitar na hora que a gente for organizar nossos itens E aqui você já repara que eles criaram uma animação de você passando os itens pro baú Que eu achei bem legal, ó Se você for ver aqui, ó Agora você vai conseguir ver, ó Tá vendo? Aqui a gente vai ter uma coisa que também é muito útil Cara, nunca foi tão bom jogar a terrária Olha isso daqui A gente vai conseguir estacar até 9, 9, 9, 9 Nos itens que a gente tem no inventário Os itens estacáveis Então a gente pode acumular simplesmente 9 mil poções Isso vai ser um absurdo de confortável, cara Eu sempre passo raiva com poção, com munição E agora a gente não vai ter que se preocupar em ocupar o espaço com essas stacks Porque 9, 999 é muita coisa Isso aqui vai ser sensacional, cara Agora todos os itens vão poder passar pra parte visual E o que acontece? A gente vai poder guardar simplesmente itens na parte visual Tipo, ah, eu quero guardar esse item aqui no visual Você guarda e economiza também espaço no inventário Então, cara, nunca foi tão bom jogar a terrária Eles estão dando muitas facilidades pra gente Aqui a gente também tem um computador de vida Que a gente precisava Eu sempre gostei mais dessa barrinha É muito elegante, igual eles falam aqui, né? Fancier É bem elegante mesmo É bem bonito Só que não era funcional, né? A gente não sabia exatamente quanto de vida tinha E a gente tinha que passar o mouse pra descobrir Agora a gente vai conseguir ver direto Então provavelmente agora eu só vou usar essa barra de vida Porque agora ela tá muito mais funcional, né? Da mesma forma que também vai aparecer na barra de vida do boss Isso é muito legal, cara Isso vai facilitar muito a nossa vida E pra falar de facilitar a vida O que vai facilitar também é o uso das cordas Que agora ela vai ter interação com outras coisas Então, por exemplo, a gente tem aqui trilhos Aí a gente tem aqui a corda E a gente tem aqui a plataforma E todos interagem entre si Por quê? Se eu utilizasse uma corda antes Ela ia parar aqui E ia ter outro pedaço de corda aqui Ou seja, eu ia ter que parar na plataforma Descer da plataforma e continuar descendo Aí quando eu chegasse nos trilhos Eu ia ter que descer dessa aqui pra vir nessa daqui Provavelmente pulando e continuar descendo Agora não Eu posso descer direto Sem que essas outras coisas me prejudiquem Então agora as cordas estão muito mais inteligentes Porque elas fazem parte de um todo Ela não precisa ficar cortando Então acho que ela vai ficar Meio que como um background Por exemplo, você tá aqui nessa mesma linha da plataforma A gente tem algumas coisinhas falando sobre seeds Que não é interessante pra mim Eu não utilizo nenhuma seed Eu vou pular aqui Se você quiser ver na sua própria Steam Você consegue ver as atualizações, tá? Agora a gente vai ter slimes de cidade, né? Esses slimes aqui são todos novos Que são os slimes um pouquinho maiores E provavelmente todos eles são amigáveis, né? Eu achei isso bem legalzinho Assim, é uma decoraçãozinha pra cidade Eu achei maneiro Descendo aqui A gente vai ter o shellphone Que basicamente é um celular Só que ele vai servir pra teleportar a gente Pra lugares específicos, né? Ele vai poder teleportar a gente pra casa Pro oceano E pro submundo E também pro lugar que a gente nasceu, né? O primeiro lugar que a gente nasceu Ou seja, ele vai ter quatro teleportes E um item só Então essa questão de deslocamento É muito legal pra quem gosta de mundo grande Eu, por exemplo, nunca gostei de mundo grande Justamente por ter esse problema Eu pequei em ter um pequeno Porque pequeno é pequeno demais Só que isso é muito legal, cara É muito legal Porque agora a gente vai ter Esse privilégio De poder escolher pra onde vai, né? Muito mais fácil Sem precisar estar andando Cara, isso aqui vai ser tão gostoso O que eu sofri Pra tirar a corrupção lá da minha selva No começo do hard mode Não tá escrito E agora O limpa-aminador Ele simplesmente tem um range Do tamanho da tela, pô E ele é muito mais rápido Você não precisa ficar Segurando numa posição Só de você encostar Ele já limpa tudo Então vai ser muito mais fácil A gente ter esse controle Principalmente ali Depois que a gente pega Steampunker Que o negócio começa a ficar louco Você tá perdendo a selva Você tá perdendo tudo E medo de não conseguir Enfrentar a plantera Porque tem que ter selva Pra ter bubo E agora a gente vai ter Um pouquinho mais de paz Um pouco mais de respiro É muito legal isso E agora também A gente vai poder utilizar A gente vai poder utilizar Aquele item que transforma A gente em lobisomem Pra transformar a gente Num lobo E isso é muito legal Cara É muito divertido Eu vou me sentir No Castlevania Olha isso aqui É muito legal A gente vai ter Algumas novidades Em questão de decoração A gente vai ter agora Blocos de coral A gente vai ter também Algumas novas pinturas E a gente vai ter Os blocos antigos Que são os blocos Das atualizações Bem primitivas Do Terraria Quando tudo ainda era mato Os blocos eram dessa forma Eles receberam Um remake Ficaram mais bonitos Mas se você quiser usar No molde antigo Você vai poder utilizar Isso é bem legal Porque dá pra você Criar algumas temáticas E aqui também A gente vai conseguir utilizar A estátua de coração E também A estátua da mana Pra gente conseguir decorar Porque quando a gente Dropa Ele não vira um item decorativo A gente só consegue Utilizar ele Pra consumir Então agora A gente também vai conseguir Utilizar como itens decorativos Pra construção Eles focaram bastante Em dar qualidade de vida Na construção Então a gente agora tem Esse item Que é a mão da criação Que basicamente Aumenta tudo Pra gente construir Muito mais fácil A gente tem um item Que eles patrocinaram Provavelmente Esse youtuber Mas basicamente Você consegue Colocar no seu mapa Aquelas construções Aquelas adições Do bioma Que aparecem naturalmente Que você destrói Com a picareta Agora você consegue Colocar pra decorar Então aqui você consegue Ver Tá vendo que ele tá criando E você pode selecionar O tipo de Naturalidade Que você vai gerar Porque isso são Coisas naturais Que você não conseguia Craftar Então agora Você vai conseguir gerar Da mesma forma Que ele tá gerando Aqui no vídeo E isso é bem legal Porque dá novas possibilidades Pra gente criar Umas construções Um pouco mais orgânicas E além disso A gente vai ter aqui Eco Anti-iluminante Coachings Eu não sei Como é que vai ser A tradução Mas basicamente A gente vai conseguir Esconder as casas E isso é bem legal Cara Eu só não sei Se por exemplo Eu escondendo a casa Eu vou poder passar direto Ah mas eu acho que não Porque ele continuou sentado Eu não sei se por exemplo Eu escondendo a casa Eu conseguiria sair Correndo aqui Entendeu? E ignorar a casa Ou se eu bateria a cabeça Ah eu já não sei E eu acho que de novidade É só isso né Tem claro Uns balanceamentos E coisas assim De armas E tudo mais A maioria Dos balanceamentos Foram em cima De armas né De melee Então não me interessa muito Porque eu não utilizei Melee nessa série Então eu não vou sentir Essa diferença Pra saber falar pra você Eu não vou focar nisso aqui E por último A gente vai ter aqui A Pan Peaky Moon Que agora vai ter 20 waves Que antigamente O máximo era 15 Então agora pode chegar Até 20 waves Então basicamente É tudo isso Que a gente vai ter de novo Vai impactar bastante Na nossa série Agora vai rolar Um set summoner Porque eu já tava Sentindo necessidade Pra gente enfrentar A plantera ali Pra gente criar Uma arena mais agradável Pra lutar contra ela Eu confesso que a arena Que eu tinha feito Não era das melhores Mas era o que eu tinha Tempo pra fazer A partir dos loadouts Que eu achei sensacional E eu quero saber De você O que você achou Das novidades Se você realmente acha Que vai ser bom E pra mim Cara Nunca foi tão bom Jogar a Terraria São muitas novidades Que vai ajudar muito Na gameplay E são muitas coisas Que vai facilitar pra gente Coisas que eram chatas E não tinha necessidade Porque quebravam Ali o flow da gameplay Então eu curti bastante Se você curtiu também Curte aqui esse vídeo E se inscreva no canal Pra você acompanhar Nossa série de Terraria 1.4 Master Mode Que toda semana Tá saindo episódio novo Aqui, tá bom? Muito obrigado Por você ter assistido esse vídeo Tamo junto E até o próximo E até o próximo